Sebrar uma jura de sangue a um deus. Opa, vamos para as costelas de Apolo agora. Então vamos lá galera. Opa, fechinho registro do caderno de Aquimedes. Tá arruinada, mas posso reconstruí-la, aperfeiçoá-la. Meu tributo a Apolo não será perdido. Não tá né? Bom, aqui a gente só precisa recuperar a magia né. Life tá de boas. Vamos pegar aqui. Creio eu que não vamos voltar aqui depois né. Olha só um baúzinho com orbs aqui esconde. Ixi, lá vem essa escordinha maldita. Olha onde tem uns baú lá no canto direito né. Deixa. Só fingir lá não. Beleza, o Kratos só na manha do Homem-Aranha aqui. Não sei onde que dá para melhorar tanta habilidade assim de Homem-Aranha, mas tá valendo. Não, acho que se cair aqui é a deus né cara. Pelo amor de Deus. Falta o capacete do Apolo lá embaixo. Caraca. Pulo do gato agora do Kratos hein. Pelo amor. Vamos lá chutar a parede de novo. Caraca, se não fosse essa lâmina do Kratos aqui, eu creio que estava muito fodido né cara. Eu ia ter caído em altos buracos com o precipício. Que silêncio no jogo velho. Será que os caras quiseram dar a sensação de solidão assim, que você está forever alone aqui? E aí, eu consegui né. Caraca, esses pulos do Kratos é foda. Onde tem uns baúzinhos ali no lado esquerdo também. Deixar a lâmina de Hados aqui, que o Hados é foda. Onde tem uns baúzinhos aqui. Precisa juntar 12 mil né, para estar ocupando a lâmina do Kratos. É orbe pra caramba. Nossa, ele bateu de cara na quina do negócio. O controle até deu uma tremida aqui cara. Que isso. Vamos ter que pegar a lâmina do Kratos e pôr na testa dele. Igual a nossa mãe fazia uma faca na nossa testa. Com aquele calo gigante. Caraca. Que susto. Opa. Já toma na cara, vai. Nossa, caiu lá em cima, tá ligado? Pegasse esse maluco do escudo aqui. Nossa, acho que vou estar meio noob. Faz uns dois dias que eu não jogo. Então vamos lá. Caramba, esse mundo do Ager está muito da hora. Na moral. Caraca, pareceu outro bode. Ah, caraca, estou preso no maluco, nem vi. Vamos soltar as almas aqui. E o vento puro. Vocês estão de brincos com a minha cara, né? Vou pegar esse maluco aqui e finalizar ele. Finishing. Essa perna não te pertence mais, amigo. Já era. Vamos lá. Vamos lá. Vamos maldinho. Vamos tomar de cima. E aí E aí também não sei não acho que vai perder as pernas em e aí e balzinho que pensei que ia ser um saquinho para pegar isso aqui mas tá de 9.000 já, caraca. A gente já tem uns 12.000 pra upar a lâmina do caos. Aí vai aumentar o dano pra gente. Um baúzinho maroto aqui, ó. Tudo cheio, nossa, tá cheio aqui. Registro do caderno de Archimedes. As irmãs estão vindo, eu sei. Não consigo pensar com clareza. Não posso perder a lanterna, minha obra de arte. Então, vamos aí. Beleza, vamos embora. Tem um baú ali na direita ou não? Nossa, que isso, jogo? Ixi, um monte de takoyaku aqui de novo. A fornalha. Complicou. Inchar o Ciclops. Vou mandar na festa dele. Oh, vem aqui. Já vamos controlar ele logo de cara aqui. Cadê os restos dos bichos? Vem cá, passarinho. Você não. Opa, sai, sai. Opa. Já caiu aqui, hein. Eita, eita, eita. Calma aí. Vamos com calma aí. Vamos congelar todo mundo. Vamos, vamos congelar. Ciclops não congelou, que puta. Vai fazer espolar. Opa. 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 É muito foda. Caraca mano, minha mão tá meio gelada com, tá? Ó se soltar os golpes aqui. Desses lá ainda tá frio. Ah, inseto maldito! Pode dar choque na sua mãe. Toma. Por isso que você recebe por dar choque nhe. Carol. Caraca mano, deixa eu pegar um like no maroto aqui. É, acho que não né. Deixa eu botar pra foder todo mundo aqui. é tio tá tensa ai caraca nossa ele quer fazer um sparking e chute dele ai ai pera aqui opa ta esquecendo nossa pequena ajudante hahaha ta esquecendo das bagaço meus capuxos não posso fazer isso ai que ciclopes maldito Nossa, tá sabendo legal o lado que você joga as coisas, né? Já que tem uma barrinha de energia ali, vamos soltar. Ô maldito, larga de mim. Toma, isso que você merece por me agarrar. Vamos soltar um poderzinho, toma. E o outro, o outro. Aqui, foi foda, mas dessa vez foi devagar. Vou pegar aqui de volta. Ai, sai pra lá. Caraca, esse ciclopes tá resistente, hein? Eu vou ficar muito fraco. Aê, finalmente. Toma um. Alguém quer a buchada com farinha aí? Nossa, joguei pra longe o bichinho. Tem mais um aqui, beleza. Preciso de orbs mesmo. Aê, matando, matando. Tem nada aqui. Então tá. Mais um pouquinho, a gente vai conseguir então upar a lâmina do caos. Mas vamos ficar com poder extra. Vamos ver o que a gente tem que fazer nessa bagaça aqui então. Bom, basicamente temos que colocar essa bodega pra funcionar, né? Vamos cobrar aqui. Tem que pôr o nosso escravizauro pra segurar aqui, ó. Negócio. Cadê o nosso escravizauro? O que eu fiz bosta. Esse treco que a gente tem que levar pra onde? Bom, por enquanto eu vou deixar aqui. Pra dar um jeito nesse negócio aqui. Ô, Caraca, por que eu tô apertando bolinha? Nossa, o que é isso? Deu um gás ali. Pelaça, segura esse bagaça. Vamos dar um rolê por aqui. Aí a gente vai ficar sabendo o que tem que fazer nessa bagaça. O que é isso aqui? Hum, é que tem dica, né? O que a gente tem que fazer, mas... Já esqueci. Hum... Vou pôr o negócio ali embaixo, então. Ah, quanta coisa precisando, velho. Tratado de Archimedes. Reunião dos teoremas de matemática e engenharia de Archimedes. Ganha o jogo para usar este. Tá, né? Archimedes. Um arquiteto e inventor brilhante que finalmente escondiu a loucura das coisas. Ih, olha o cara aqui, ó. Que coisa, né? Ó, estátua do Apollo quando era completinha, ó. Tô louco. Chapada aí. Vamos ver o que é isso aqui. Registro do caderno de Archimedes. Ó o cara, deixa tudo jogado. Mandei todos os trabalhadores embora. Eles não são confiáveis. Eu mesmo terminarei a busca pela verdade. Destruição. É a destruição, né? Beleza. E há duas caixinhas brancas. Se não tivesse deixado passar uns balas de ar, a gente tá com um life um pouquinho maior agora. E se falar magia também. Sei lá. Vamos, Cretos. Vamos, Cretos. Vamos acender um pouquinho essa paradinha aqui. Vamos atacar pra isso. Ótimo. Qual objetivo eu queria regenerar isso? Decompor, regenerar. Ué. Vamos botar fogo primeiro nesse treco aqui. Logo me diz que não tá certo não esse aqui, hein? Não tá certo não. Ah, assim, a gente recompõe ele aqui, né? Nossa, apertei R2. Ah, tá certo não. Tá certo não. Aqui está muito baixo. Nossa, meu agora ficou boa Ah tá, desbugou essa bagaça aqui Vou levar lá no outro local dele, galera Pra ver se tem que fazer alguma coisa aqui Ele pegando fogo Vamos ver, tem que pegar fogo naqueles ali de cima Que eu tava observando agora há pouco, né Vamos ver Estendi agora Vamos fazer uma sopa pra nós ali Uma sopa de carne Uma sopa de ouro E aí Não, não Vamos pegar o trequinho de fogo Acho que agora ele tá quente, hein Vamos ver É, ainda nada É, ainda nada Nossa, que quebra também Puxar esse treco pra cá Pode ir pra ver qual é que é Tá, não acontece nada Então vamos apertar aqui pra ver o que acontece Agora acho que vai pegar fogo bonito o negócio, hein Bastante óleo ali dentro Óleo da sopa pra nós Tá espirrando sopa quente na gente Agora vai, hein Agora o bagulho vai incendiar tudo Aê, garoto Acho que agora dá pra fazer uma sopa, né Tudo isso de calor Eita, nós Lascou Fazer sopa dessa cobra aqui Sopa de cobra Caraca, pior que agora o chão tá quente, hein Vai chamar nosso escravizauro aqui Escravo, esporte Esdeidora, esporte Nossa escravinha Caramba Fica pianinha aí Caramba Vai se lascar todo mundo, hein Vai se lascar todo mundo, hein Toma Ai Nossa, nenhum deles dá pra pegar Então vamos usar Poseidon aqui Ô louco, tô tomando uma piaba Gostaram agora, né Vou botar pra lascar com esses caras aqui Caramba, velho Nossa, puta Aqui Aê, essa já vai pro mim Vamos espetadinha no rabo Toma, toma Ah, esqueci Aquela maldita congelada Legal, morri Mas vamos lá Agora porra, por sério Ai, caraca A escravo exaurou Nossa, seus puto Toma essa Caraca, né Aqueles são chatos pra caramba, né Toma, vadia Toma, vadia Olha o louco, caro Aê Para de morrer Não, não pode ir pro buraco, não Não, não pode ir pro buraco, não Caraca Caraca, vai tirar a defesa então Vou dar essa bosta em mim não, rapaz Apende Vai ser Vai ser Atual Toma Maldito Você também Vocês também Vamos ter Toma essa bosta aí, só a vez de perder a cabeça ali, a bombinha ali é foda. Toma em choque de trovão seus putos. Toma, vai voar de novo, toma, vai voar de novo, toma. Nossa, arregacei esse puto aqui, isso aqui merece tomar um Spark, daqui a pouco, toma. Toma. Faz tempo que eu não uso a diários, né? Vamos dar um pouquinho aqui. Toma. Já vai tomar uma porrada e Spark ainda pra ficar esperto. Ah, seu bosta. Sai de cima. Pensando o que, rapaz? Ah, não. Vai apanhar com suas bolinhas. Toma, toma, o que vocês acham disso, hein? Ó, segura aí sua bolinha. Parece biribinha, só que mais forte. Nossa, cabeça aqui, maldito. Tem mais, vai que eu tô na folha, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, sério. Apertou na R1, L1 em vez de L1. Sabendo da hora. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. A indústria vital tá funcionando a todo vapor agora. Literalmente. Essas abelhinhas, passarinho do demônio aqui, nem dá pra jogar dentro da fornalha não. Fazer um passarinho, franga passarinho. Passarinho assado. Se mate aí, só agitando um em cima do outro. Caraca, velho. Nossa, velho. Começando de like? Tamo sim, senhor. Pra onde que é? Eita, nice. Ah, ainda tem esses bichos aqui, velho. Tem que eliminá-los primeiro. Nossa, quando ele tá com o modo furia cheio aqui fica muito foda os combos dele. Que isso. Olha. Rapaz. Nossa, que arregaço, velho. Nossa, que arregaço, velho. Nossa, que coisa do... Do demon. Tem que vir pra cá, então. Nossa, onde tá minha sombra ali? Que da hora. Ou. Não é aqui, não. Ah, tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou pular ali mesmo, mas... Como? Desgraçado. Essa sombra aí, ó. Tudo zicado ali. Por isso que eu não tô conseguindo. Aí. Ah, tá. Esse aqui. Não ia ter onde segurar agora. Caramba. Que bugado. Eu que sou ruim. Eu que é bugado. Só que não. Opa. Isso não é legal. Ai. Nossa, quase que eu caio, velho. Vamos esperar a nossa barrinha de chacra? Que é nozes. Bom, já sabemos que tem um baú de orbs ali, né? Então é só voltar. É só voltar. A gente vai ser levado pra lá, né? Na esteirinha rolante. Ah, falando nisso, a gente tem que ocupar a nossa lâmina do caos, né? Lâmina do caos, energizado. Vamos aumentar o dano. O tererê. Segure. 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 Nossa, tá piscando o negócio ali. Cólera de Atena. Não é mais cólera do dragão. Cólera de Atena. Nossa, 25 mil orbs. Próximo. Caraca. Lá dos patedões. Cólera de Atena. Cólera de Atena. Não é um, tá cozinão. Deitada de Atena. Cólera de Atena. Ah, olha, fiquei mais baú, né? Correr contra a esteira é foda, hein? Mas vamos malhar agora, ao contrário. Opa, preciso de um life too, pra viagem. Não, vou comer aqui agora mesmo, valeu. Eita, 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 vixi, vem cá, escravo exaurou. Creu, 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 Creu. Vamos lá, pegar mais um aqui. não sei quem sou eu mais hehehe fome caramba e aí garoto fez tudo por alto queimava não dá pra queimar ele não tava jogando ele no fogo caraca a impressão minha tá ficando mais curta aqui ai jesus passou essa carona caraca velho o pulo desse jogo é buclado e aí 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 a bagaça aqui beleza nós e agora tipo e aí e aí ombro de apolo e aí salvando é isso aí galera mais uma parte aqui da nossa aventura épica de Kratos Ghost of Sparta vai ficando por aqui espero vocês então no próximo vídeo beleza galera não esqueçam aí de deixar aquele like maroto aí clicar no joinha beleza que isso aí me ajuda na divulgação também na avaliação do vídeo saber se vocês estão curtindo ou não a parada não esqueça de deixar um comentário aí também se não segue ainda no twitter facebook e tenha opa fazer só uma batalha então antes de finalizar aqui mas tem lá o facebook tá aí na descrição do vídeo beleza opa só eliminar esses malucos aqui a ferrar de vez tirando vai todo mundo congelado vai todo mundo congelado vai tomar sequência de choque e aí o teste é mais cuidado na casa também não quero você dá escudado em mais um então nossa já pegou logo três e aí o nosso topo uma opa se já tá querendo morrer então tchau que aí antes do seus parça e caraca velho um elefante de negócio e se não bastasse veio dois tá ligado dois dois vai todo mundo tomar choque e aí tirou meu bagulho mas caso isaurou é o capo a cara velho está pegando pelo lado em galera a nossa velha que está pegando mesmo que o meu lado eu só queria encerrar o vídeo o cara a camada e aí o escravizar ainda não tá pronto e aí que isso jovem o barrinha de energia primeiro vamos soltar o escravo exaura aqui na fogueira caraca o escravo ali botou para aterrar com um carinho caraca velho e forte maldito vai vai crito não deixa o cara bater de agulha todo mundo voando aí caraca velho tomando um couro muito foda aqui e não foi novo aqui já tá morrendo também vou abrir a cabeça dele trouxe vamos retirar esse cérebro maldito sua cabeça vai tirar o cérebro maldito do som e o infante choto sua cabeça não te pertence mais a mim e aí trouxas peguei o bagulho o cacete de agulha em todo mundo congelado essa bagaça e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que tá morrendo você mesmo tio Parece que eu vi um baú ali em cima Abra sua mente Caramba, ó, tem um escudinho ali, ó Nós Toma, vai Ah, aí sim, hein Se for bonitinho, ah, se dá pra usar uma vez Opa Aquele fonte chato, hein Aê, tchau, pruxa Hora de morrer Leia um livro, abra sua mente Caraca, velho Caraca, nervoso Ah, sem a elefantinha agora eu vou judiar de vocês, ó Toma um soco na cara A parte de você é o meio, cretino Acabou? Caraca, eu não sei mais Caraca, eu não sei mais Abaixo Testando as fúrias aqui Então é isso, galera Agora sim, acho que podemos ir Depois que os caras não quiseram deixar a gente finalizar o vídeo Mas agora é oficial O vídeo se encerra aqui, beleza? Valeu aí quem assistiu E não esqueçam, beleza? Daquele like favorito e comentário aí Aí eu fico feliz Falou Tchau 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 Tchau